Nós tem carro e muita mulher, cordão de ouro e dinheiro De dia nós tá no iate, a noite tá no cruzeiro Mutindo com os parceiro, progresso e eu quero é mais E no pé o Novadida, Gemi 500 e as o Cruzeiro Tem show ao vivo, na voz é o MC Melk Com os verdadeiro amigo, sei que a gente se diverte Seleciona as bandida e as melhores bebidas Tem uísque e macalã, não falta vodka, diva Quando o garçom vê os menino, fica alegre e sem limite Dois mil, só de gorjeta, cordão de ouro, de brinde Invejoso, perde a linha e fala que eu tô maluco Comentando se eu tô rico ou se eu tô sendo muito burro Para você eu respondo, eu sou muito inteligente Jesus que me fez humilde e a humildade vem do vento Com as melhores bandidas, tô na praia de Ibiza Retornando ao Brasil, para em Porto de Galinha Banda stop de Ibiza, rolou hoje a de noite Segura que é o retorno nova de 2014 Quero curtir a vida com amigos verdadeiros No pé o Novadidas, sabe qual é o segredo? Manter a fé em Deus, que espanta todos os medos Esse é o lema dos garotos, felicidade é ter dinheiro Só quero curtir a vida com amigos verdadeiros No pé o Novadidas, sabe qual é o segredo? Manter a fé em Deus, que espanta todos os medos Esse é o lema dos garotos, felicidade é ter dinheiro Só quero curtir a vida com amigos verdadeiros No pé o Novadidas, sabe qual é o segredo? Manter a fé em Deus, que espanta todos os medos Esse é o lema dos garotos, felicidade é ter dinheiro Só quero curtir a vida com amigos verdadeiros No pé o Novadidas, sabe qual é o segredo? Manter a fé em Deus, que espanta todos os medos Esse é o lema dos garotos, felicidade é ter dinheiro É o poder! Felicidade é ter dinheiro